Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bem, hoje eu tô aqui pra fazer o Toa Normal 40, tá? Depois eu mostro as minhas 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 no final, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui. Ele tá um pouco mais difícil, tá? Se você não tiver uma colinha, né? Pra dar o Block Heal, porque você vai precisar de Block Heal Ou então daquele Block de Buff, né? Que é que nem o Pioneer tem, o Pioneer de Fogo e o de Vento tem Eu não sei se tem mais algum que tem essa segunda skill dele, né? Que dá o Block de Buff E também tem a Megan, né? Que ela bota por um turno, tá? Então, se você tiver esse Block de Buff É válido também, tá? O Block Heal também é legal você ter Você pode usar tanto na Colleen, quanto o... Só de qualquer outro mob que tenha Os DKs tem, os Death Knights, né? O Bryant, por exemplo, na primeira skill Tem alguns outros mobs que também tem Deixa eu pausar aqui pra ficar mais tranquilo Aqui, ok Ele não é um mob difícil de você matar Se você conseguir counterar essa skill dele, né? A passiva O que acontece? Quando ele chega a 50% Você... Ele ganha um buff, né? De invencibilidade Um minuto Um... Ombro De invencibilidade Obrigado. Então, ele bota o Block Hill, né? É... não. Então, a passiva dele, né, do Alphas, é o quê? Quando ele chega a 50% do HP dele, ele coloca o Buff de Invencibilidade. Enquanto ele tá com esse Buff de Invencibilidade, toda vez que você joga, né, no caso o oponente joga, ou seja, seus mobs, ele vai ganhando aí uma porcentagem de HP. Se não me engano, deixa eu ver, são 10% do... do meu máximo HP. Quer dizer, do máximo HP dele, né? Então, ele vai tirando dos meus mobs e vai se curando. Ou seja, se alguém jogar, ele vai se curar e quando você... ele jogar de novo, né, ele vai, sei lá, chegar a 50% novamente e ele vai pegar esse Buff novamente. Então, a gente já começa com o debuff, né, nele, porque, de certa forma, vai ser rápido, né? Pode ser rápido ou pode não ser. Ele chegar a 50%. Tá? Então, aqui no caso, ele vai chegar a ter esse debuff, esse buff nele, tá? Só resta saber se ele vai conseguir se curar ou não. Como essa Chloe Dark aí, pelo que eu entendi agora, eu nunca li as skills dela. Ela tem a mesma skills que eu acho da Michelle, que ela tira, né, um turno do buff, do debuff dos aliados, né, e dela mesma. Ela tirou ali um turno do Block Heal. Vamos aqui. Bota Slow. Eu não vou bater nele, senão ele vai chegar a 50%. Agora sim. Pronto. Agora eu posso bater nele à vontade, tá, gente? Ok, olha. Beleza. Ele vai conseguir sugar o meu HP, só que esse... essa... O sugar o HP dele, né, nessa forma aí, ele não... Ele não vai te matar. Você chega a ficar com 1 de vida, mas não te mata. Tira com 1 do Bela, né, e pronto. Ele já não vai mais poder pegar esse buff e vai ficar tranquilo. Entendeu? Então é só ter um Block Heal. Se você conseguir bloquear essa skill dele, né, de se curar, fica tranquilo, tá? Mata primeiro as duas Clues Darks, porque senão elas vão ficar tirando aí o Block Heal. E, se não me engano, também elas aumentam o turno do buff. Então essa invencibilidade pode chegar até 3 turnos, no caso, se as duas conseguirem utilizar essa skill, beleza? Então é isso aí, gente. Ah, vou mostrar as runas, né? Cara, não estão tão bons assim os mobs. É... deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar lá mesmo. Ah, caramba. Aqui. Ó. O Barretta. Vocês podem ver. Tá... tá... Desperra... Broken, né? É... Essa runa aqui só tá pela Speed mesmo. Podia tá em outro mob, mas... Eu não tenho ninguém de Vampire, então tá tranquilo. Olha. Aqui. Speed. HP. Tá mais 3. Aqui. Acura-se. O Verumus. Também essa runa tá só pela Speed. Tá valent broken, né? Pode ver que é uma runa de critical damage, tá ligado? Sem Speed. O único pouquinho mais elaborado mesmo é o Spectra, né? Que eu... Que eu queria runar ele realmente pro Toa 100, né? Toa Hard 100. Que eu uso bastante ele. Aí tem a Colleen. Vocês podem ver que ela também não tá com todas as runas upadas, né? E o Bella. Também tá bem... Bem mais ou menos aí. Tá? Então é isso aí, gente. Os meus totens eu vou mostrar aqui. Eu não costumo mostrar porque... Antigamente eles estavam todos full. Então eu vou mostrar aqui pra vocês que... Vocês podem ver que não tá tudo full. Tá faltando bastante ainda, na verdade. Então é isso aí. Então, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. É... Isso aí, gente. Valeu e até a próxima.